Onde moram os comunistas do Brasil, Renatinha? Chico Buarque em Paris Caetano Veloso em Londres Jean Wyllys nos Estados Unidos Zé de Abreu na Nova Zelândia Wagner Moura, Estados Unidos Pedro Cardoso em Portugal Nenhum deles foi pra Cuba, Venezuela, China ou Coreia do Norte Todos escolheram países capitalistas Mas querem que você viva num país comunista